A noite no meu quarto, solidão, fico olhando as estrelas Procurando você No ano de 1992, foi feito o segundo trabalho da banda Raça Negra O segundo trabalho, no ano de 92, teve as canções Pensando em Você Olha aí De novo, a canção Desculpe, Mas Eu Vou Chorar Que foi gravada aí na versão do álbum oficial Porque o Raça Negra já tinha estourado Então algumas composições passariam a ser recolocadas de novo no disco A canção Cigana, que foi um grande sucesso A música fez sucesso, estourou E marcou também a vida e a carreira da banda Raça Negra A música também Amor Impossível E aí começaria aí Um grande sucesso que já estaria consolidado Para o grupo Raça Negra A música Quanta Saudade Você sabia disso? De novo, a canção É o Amor foi repetida Porque já haveria aí uma qualidade diferenciada no segundo álbum Então algumas canções foram recolocadas A música Pare de Agir Assim Também foi recolocada no disco Não, não Essa música também já fazia um grande sucesso E a banda resolveu trabalhar ela novamente A música Solidão também fez parte desse álbum E a banda Raça Negra já estava muito conhecida E tanto que regravou as músicas sertanejas também A música de Bem Com a Vida Também faria parte aí desse trabalho da banda Raça Negra Lembrando que é o álbum que a música Cigana tocou bastante A música composta pelo Peninha, Só Com Você Também grande sucesso E obteve muito destaque nesse álbum E nesse ano também Da banda Raça Negra E logo a gente volta aqui também Mostrando como foi o álbum de 92 nesse mesmo ano Que seria aí o volume 3 Um abraço a todos Já falei pra você